Olá, amigos. Estou aqui para comunicar diretamente com vocês que hoje pedi meu desligamento da equipe do programa Os Pingos nos Is. Tivemos o episódio da censura do TSE, mas desde o resultado da última eleição presidencial, nossos microfones foram abertos novamente e não houve qualquer restrição para os meus comentários durante a semana que passou. No entanto, como todos sabem, na última segunda-feira, nosso querido mestre e meu grande amigo e também mentor Augusto Nunes foi desligado da emissora. Augusto foi quem me levou para a Jovem Pan há dois anos e quem de fato me manteve na equipe dos Pingos nos Is, quando por várias vezes eu tentei sair do programa por problemas de tempo e também de agenda. Na semana de sua saída, ele pediu que eu ficasse preocupado com a indignação da nossa audiência diante de uma eleição bastante conturbada e ainda cheia de perguntas e de um processo que feriu terrivelmente nossas liberdades e nossa Constituição. Então eu fiquei obedecendo as ordens do nosso mestre. Fazer os Pingos sem Augusto quando ele está de férias é uma coisa, mas seguir no programa sem a perspectiva da sua volta é praticamente impossível e por isso pedi o meu afastamento hoje. A Jovem Pan, a Tutinha, a equipe dos Pingos, deixo meu agradecimento pela enorme confiança no meu trabalho ao longo desses dois anos de parceria e continuo desejando um caminho de sucesso à emissora e a tantos amigos que fiz ali. Um grande abraço a todos e nos veremos em breve em outros frontes para continuarmos lutando pelo que é correto para o Brasil e pelo real projeto de nação que tanto merecemos. Obrigada. Obrigada.